Saiu um artigo publicado, eu também tenho uma aula lá no meu produto de assinatura, tem uma aula lá que eu falo sobre pornografia e eu explico... Só vira o microfone um pouquinho mais pra você, aí, perdão. Tem uma aula lá no meu plano de assinatura que eu explico um artigo que saiu numa revista chamada Neuropsychopharmacology, é uma revista do grupo Nature, onde os pesquisadores pegaram pessoas com problemas com pornografia e eles queriam olhar o sistema de... Dá aquele desenho que eu fiz, tem aí o desenho que eu fiz? Tá na mão aí, o último que eu fiz? Não, é esse aí, olha só aqui, corta aqui, ó. Essa área tegmentar ventral, a área tegmentar ventral fica lá no nosso tronco cerebral, tá? Esse tronco cerebral é como se saíssem pontes, cabos de neurônios, que são células do cérebro, em direção ao núcleo acúmbens. Esse núcleo acúmbens é o nosso sistema de recompensa. Os pesquisadores foram olhar isso aqui, no artigo, porque é aquela regiãozinha específica que ela está envolvida com prazer, recompensa. Recompensa, recompensa, recompensa. Quando você faz alguma coisa que recompensa, é aquela regiãozinha que liga, tá? Se você pega uma pessoa que tem vício em álcool, vício em substâncias, etc., essa região aí, ela tem menos receptores de dopamina. Então, basicamente, é uma região que é mais insensível à produção de dopamina e à ação da dopamina. O que é um dos mecanismos neurobiológicos da tolerância. Então, a pessoa desenvolve tolerância, porque tem menos receptor ali, a célula não consegue sinalizar tanto e a pessoa precisa buscar cada vez mais pra atingir aquilo ali. Isso com usuários de metanfetamina e cocaína. Eles foram olhar se essa região do cérebro funcionava mais ou menos de forma parecida com pessoas com problemas com pornografia. O que eram pessoas com problemas com pornografia? Pessoas com problemas com pornografia seriam pessoas que se masturbam. Eles colocaram lá o número. Eu expliquei lá dentro do meu plano de assinatura. Eu não lembro exatamente o número. O que é, Paquito? 14 vezes por dia? É, por aí, não é exatamente. É uma média. É o pessoal que falou aqui. De 8 a 16. É. Nossa. O pessoal falou aqui. Eu não lembro exatamente, cara, qual foi o número que eles sinalizaram lá no artigo. Eu expliquei o artigo de cabo a rabo lá no RD. Mas basicamente foi assim, eles colocaram um kill, uma pista, eles botaram as pessoas numa máquina de ressonância magnética funcional para ver a atividade do cérebro. Tinha um grupo controle que eles usaram como controle o dinheiro. Afinal de contas, quando você usa, quando você vai estudar sistema dopaminérgico, sistema de recompensa com humanos, você usa no grupo controle de dinheiro. Ah, é? Porque todo mundo gosta de dinheiro, cara. Quem não fala que não gosta de dinheiro, não está falando a verdade. Todo mundo gosta. Às vezes você não gosta de ser rico e etc. Mas se o cara fala, pô, eu vou te dar 100 reais aqui. Prefiro você fazer isso. E aí, se você fizer o diferente que é mais fácil, eu te dou 300. Você vai gostar daquilo. Então, eles usaram dinheiro. E no grupo com problemas com pornografia, eles usaram uma silhueta de uma mulher. Gostosa. O que eles fizeram? Ao olhar o cérebro das pessoas com problema com pornografia, eles viram que o cérebro dessas pessoas respondia à pornografia da mesma forma que uma pessoa responde a dinheiro, que é da mesma forma que uma pessoa responde a cocaína ou a pessoa com problema com cocaína responde a cocaína. Ou cigarro responde a cigarro ou álcool responde álcool. Em outras palavras, o cérebro de uma pessoa com pornografia tem uma funcionalidade, uma pessoa com vício em pornografia, com problema com pornografia, tem uma funcionalidade semelhante a qualquer outro vício. Então, esse estudo mostrou, na verdade, veio caracterizar uma coisa que a gente já meio que tinha uma noção, que a pornografia pode viciar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri